Conta-se que dois amigos serviam ao seu país em uma guerra. Um dia, depois de uma batalha cruenta, voltaram para o acampamento e os soldados notaram que um desses amigos não havia voltado. Então aquele amigo que voltou foi ao seu oficial superior e comunicou a ausência do seu grande amigo. E aquele oficial falou que ele deve estar ferido ou até morto. Então o amigo pediu autorização para sair à sua procura e não recebeu essa autorização. Mas mesmo assim ele arrumou um jeito e saiu. Depois de algumas horas, ele volta trazendo o corpo do seu amigo em seus ombros. O oficial, muito irritado, virou para ele e disse Você se colocou em perigo. E eu falei para você que ele já deveria estar morto. Então aquele soldado baixou a cabeça com lágrimas nos olhos e disse para o seu superior Ele não estava morto quando eu cheguei. Ele ainda conseguiu levantar a cabeça, olhou para mim e disse Eu sabia que você vinha. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte Existe alguém por quem você voltaria? Algum amigo de verdade? Você voltaria na hora que ele estivesse em aflição Na hora que ele estivesse na dor Na hora que ele estivesse sendo acusado injustamente Ou seus amigos são os amigos do bar Os amigos do futebol Os amigos do churrasco Você voltaria por alguém? Alguém voltaria por sua causa? Que Deus te abençoe Eu tirei Eu tive certeza E eles sedimentem Obrigado.